Bom dia pra você novamente, bom dia pra você que acordou bem cedo hoje no domingo, né? Que bacana ter a sua companhia pra gente falar sobre saúde. Olha, um estudo feito nos Estados Unidos com dados de mais de 490 mil pessoas mostrou que os jovens de hoje têm um risco muito maior que os jovens do passado de ter a doença. No Brasil não há dados tão precisos, mas um levantamento do AC Camargo Cancer Center mostra um panorama preocupante por aqui. De 1.167 pacientes diagnosticados entre 2008 e 2015 com câncer coloretal, 20% têm menos de 50 anos. O paciente mais jovem tinha 23 anos. E olha, pra falar sobre esse assunto, sobre essa crescente onda de câncer coloretal, câncer do aparelho digestivo em pessoas mais jovens, que é um público até então diferente daqueles que os médicos contemplavam com esse tipo de problema, eu estou com o cirurgião e coloproctologista da Gastroclínica Cascavel, Dr. Gustavo Kurachi. Bom dia, tudo bem, doutor? Bom dia, Soraya. Obrigada por estar aqui conosco mais uma vez. Eu que agradeço. O Dr. Gustavo é um médico que estuda muito, pesquisa muito sobre esse tipo de problema. Então ele está aqui hoje para ajudar a gente a entender, por exemplo, por que uma doença, Dr. Gustavo, que era predominantemente de pessoas com mais idade, pessoas mais velhas, hoje está se tornando uma realidade no público mais novo. Por que isso está acontecendo? Em primeiro lugar, esse assunto está sendo muito debatido no mundo todo, porque essa crescente vem acontecendo em todos os países, principalmente nos países industrializados. E isso talvez é um fator que justifique e explique esse problema. Os hábitos de vida, nas últimas duas décadas, têm mudado radicalmente, principalmente o aumento da obesidade, o aumento do tabagismo, do consumo de álcool entre os jovens. Então isso são fatores de risco para essa doença e que talvez tenham muita relação. Outro dado importante é a história familiar. Então, algumas doenças têm fatores genéticos e isso também implica no aparecimento em pacientes mais jovens, como isso que a gente vem debatendo. Para a gente entender até melhor essa doença, Dr. Gustavo, como começa? Quais são os sintomas? Existe ainda aquela recomendação com relação à idade? Porque agora me parece que isso não é muito coerente, né? O jovem já tem que desconfiar quando tem determinado sintoma? Então, só para a gente lembrar um pouquinho da doença, em 80%, a doença começa através de uma pequena lesão, que é chamada de pólipo. Essa lesão que vai se transformar em câncer. Essa lesão normalmente acontece por fatores genéticos e fatores ambientais. Normalmente, quando a lesão é bem pequenininha, ela é assintomática. Então, a pessoa não sente absolutamente nada. A maioria das pessoas não tem sintomas no início da doença. Com o passar do tempo, elas começam a apresentar dor abdominal, podem apresentar sangramento nas fezes, perda de peso, uma fraqueza, sem explicação. Então, esses são sintomas de alarme, sintomas de alerta, que fazem com que a gente fique atento em jovens, né? Porque em jovens, a gente antigamente realmente não se imaginava que podia ter câncer. Se descartava, né? Se descartava. E como que é o tratamento direcionado, indicado para os jovens com câncer coloretal? Não sei se tem alguma especificidade, porque é tudo muito novo, né, doutor Gustavo? E a probabilidade de cura quando diagnosticado em jovem, ainda no início? O tratamento, ele é bem semelhante ao de qualquer câncer em qualquer idade. A diferença mais, que chama mais atenção, é que o câncer em jovens, ele normalmente é muito mais agressivo do que nos idosos. Então, esse diagnóstico tem que ser feito mais precocemente, para que a detecção da doença seja no início. Após as cirurgias, normalmente, a utilização de tratamentos complementares, como a quimioterapia, normalmente se faz necessário, porque em jovens o metabolismo é mais acelerado. Então, a chance do aparecimento de metástase, né, que é o câncer espalhar por todo o corpo, é muito maior do que nos idosos. Então, a diferença, basicamente, é ser um pouco mais radical, mas não muda muito em relação ao câncer em qualquer outra idade. Certo. E o jovem que tem o histórico familiar, aquele que não tem histórico familiar, como que eles devem se prevenir? A gente sabe que aquele jovem que tem o histórico de câncer na família, quando chega determinada idade, tem que fazer os exames, principalmente a colonoscopia, né? Mas e agora, com esse público que vem sendo diagnosticado e que não tem histórico nenhum, como que ele pode se prevenir, doutor? O paciente que tem histórico familiar, uma regra que se impõe é que vá procurar o atendimento médico 10 anos antes, mais cedo do que o familiar que teve o câncer. Por exemplo, o familiar que teve o câncer aos 50, você vai aos 40. E naquele paciente assintomático, a gente fica de olho nos sintomas de alerta que eu comentei. Então, se o paciente tem sangramento nas fezes, se ele tem dores abdominais, se ele tem uma perda de peso, uma alteração do óbito intestinal, se, por exemplo, ele tinha um intestino normal e começou a ter diarreia, ou começou a ter intestino mais preso. Então, esses são sintomas de alerta que cabe ao médico detectar se isso é um potencial risco de câncer ou até um câncer. Então, são esses dados que vão fazer com que a gente melhore. Até os médicos têm que ficar mais atentos, né? Porque antigamente a gente não pensava mesmo em câncer abaixo dos 50 anos, mas hoje tem aparecido em muitos casos. Puxa vida, olha só, gente. Essas informações são importantes, né? Se você tiver alguma dúvida, você acessa o nosso site, o nosso portal medicinesaude.tv.br. Lá naquela lupinha de pesquisa, você digita câncer coloretal ou câncer do aparelho digestivo. Tem muitos vídeos, vários médicos falando sobre isso. Tem muita informação. Então, não peque por falta, né? Vá atrás, se informe, fale com os jovens da família, principalmente se houve algum caso de câncer, né? Entre os membros, entre os familiares. Vale a pena toda essa recomendação que o doutor Gustavo nos passou. Doutor, obrigada pela participação, pelas informações. Tenha uma boa semana, tá? Eu agradeço. Obrigado. Olha, a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas na sequência, nós voltamos a falar sobre prevenção do câncer infanto-juvenil. A gente vai conversar com a psicóloga Delma Abate, que vai falar como o jovem deve fazer o enfrentamento do diagnóstico do câncer. É rapidinho, a gente volta em instantes. E aí Música